Ainda bebe aquele café sofisticado? O quê? Estava me secado. Leia. Cop Luac é o café mais caro do mundo. Alguns acham que ele é bom demais para ser verdade. No povoado de Sumatra, onde os grãos são cultivados, existem os gatos de algália. Esses gatos comem os grãos, digerem e depois defecam. Os aldeões coletam e processam as fezes. É a combinação de grãos e de sucos gástricos destes gatos que dá ao Cop Luac o sabor e aroma que são únicos. Está me gozando. Os gatos te gozaram. Você tem uma caneta aí? Vem para a sua caneta. Caneta? Vem para a sua caneta. Vem para a sua caneta. Vem para a sua caneta. Obrigado.